Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Rua aqui, galera, bem-vindos a The Dungeon Bendita aqui no canal do Aka, mais pra ter vocês comigo, e galera, esse jogo aqui é insano de bom, tá, é muito divertido, eu quero muito mostrar ele pra vocês, antes de mais nada, deixa eu entrar aqui no settings e deixa eu diminuir um pouquinho o volume, vocês vão ver que a música desse jogo é muito boa, tá, eu até diminui mais um pouquinho, diminui aqui também, perfeito, se tiver alto ainda a gente modifica, eu não vou continuar o run que eu tava, eu joguei aqui alguns minutos, uns 40 minutos, eu joguei uns 40 minutos pra testar o jogo, o jogo é muito insano, galera, de verdade, vamos começar a nova jogatina, e galera, o jogo é muito, opa, eu não tinha essa opção não, então agora eu posso escolher o meu herói, tá, galera, não é um card game, tá, não é, não é, vocês vão ver, vocês vão entender, ele tá mais pra um puzzle game, tá, um dungeon crawler, vocês vão entender já, o que que vai acontecer, assim, ah, só vamos ver o que que esses heróis aqui fazem, The Last Astronomer, ele dá um aliado na linha, um, mais um de power, inexhaustible, muito interessante, muito interessante esse herói aqui, ah, esse outro herói, ah, somou um jack, inexhaustible, eu gosto disso, e isso aqui é misterioso, random hero, e um artefato, ok? Vamos com o random hero, galera, vamos? Por que não? Tem como dar errado, tem? Não tem, não tem, não, tamo junto, galera, é o seguinte, então, esse aqui é o Keeper, o legal é que isso aqui chama, lembra Keeper at Hell, né, ah, quem é real, é difícil falar isso, ah, quem acompanha o canal, com certeza já viu esse jogo, tá, um jogo extraordinário, de, de, colônia builder, enfim, ah, onde o Keeper aí já está, exatamente desse jeito aqui, bem legal, tá, então, ele começa a falar, ah, que, destino terrível, ah, ah, bom, ah, não tem volta agora, beleza, vamos lá, inclusive, será que esse jogo é dos meus criadores de, de Keeper at Hell, eu deveria ter olhado, depois eu vou dar uma olhada, tá, galera, então, eu tenho 4 de 5 aqui do meu party limit, eu tenho 4 personagens aqui do meu party de 5 possíveis, tá, esse aqui é o máximo que eu posso ter, então, let's go bear, vamos pra nossa dungeon, vamos ver o que que vai acontecer, e, nas dungeons, galera, nós vamos começar a enfrentar coisas, tá, então, isso aqui é a entrada, mas que é o que, é o maguinho? não, é o, é o herói, né, é o human mage, ok, tá, depois do primeiro round, ele sumona 2 doves, hum, não é uma combinação perfeita, não, meio, meio meh, agora esse herói, o que ele faz? começa com a essência de Stealer e Exaustible, tenho a mínima ideia do que que é, ok, vamos lá, galera, vocês já vão entender, tá, o jogo que eu é bem interessante, tá, o jogo que é bem interessante, primeiro, vamos enfrentar Ratazanas, galera, o jogo é o seguinte, tá, deixa eu, deixa eu explicar aqui pra vocês, basicamente, o que você precisa nesse jogo é o seguinte, você precisa eliminar o herói do inimigo, o herói, ele sempre tá aqui atrás, tá, tá, esses caras de que tá aqui atrás aqui são heróis, então, hum, nas batalhas, se o seu herói toma dano, ele nunca se regenera, se as unidades tomam dano e você vence aquela batalha, hum, essas unidades se regeneram ou revivem, tá, se ela estiver morta, então é bem importante prestar atenção nisso, hum, uma coisa que eu quero fazer aqui, eu vou colocar esse foguinho aqui na frente, tá, pra me proteger, pra eu não tomar dano nessa linha aqui, porque daqui a pouco esse cara vai sumonar mais coisas, eu acho, ah, entendi, você sumonar um bichinho desse, bacana, bacana, ele chama o elemental, perfeito, então, vamos começar aqui, aí vocês vão entender, cada heróizinho dele, cada carta, cada peça dessa, ela vai atacar na sua linha, tá, e cada carta, ela faz, cada peça dessa faz uma coisa diferente, então, let's go, olha só, vamos começar aqui, cara, a música desse jogo é muito insana de boa, é muito legal, de verdade, ah, vocês devem estar se perguntando, uaca, por que que você não colocou tudo no mesmo lado aqui, né, atacou o bichinho e tal, pelo seguinte, galera, se não tem ninguém numa linha, ou a unidade daquela linha que tá sem target, ela vai atacar direto o meu personagem, por isso que, ah, se vocês repararem, aqui tem quadradinhos, tá vendo, só que aqui atrás não tem, ó, sacou? Por quê? Porque todo esse quadrado aqui pertence ao herói, independentemente de que lado ele tá, ah, esse bicho também sumonar, ok, Ah, gotcha, perfeito, eu gosto dessa composição, acho que tá tranquilo, ah, minha, minha run aqui vai ser baseada em sumons, né, é interessante ter isso em mente, bem interessante, ah, esses caras não dão dano, aparentemente, mas, né, mas eles preenchem linhas, o que é, o que é bom, o que é bom, o que me dá uma ideia também, me dá uma ideia, deveria fazer umas coisas um pouco diferentes aqui, Perfeito, ok, boa, 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 victory, derrotamos o inimigo, ganhamos 3 de dinheiro, tá, agora vocês vão entender por que dinheiro é importante dentro do jogo, inclusive agora, nós já vamos pro Campfire, tá, então, ganhando dinheiro, galera, o que que acontece? Você pode, ah, comprar unidades, então, essa unidade aqui, por exemplo, dá mais um de ataque pras unidades sumonadas, então, esse cara aqui é bem interessante pra combate com esse cara aqui, né, faz muito sentido, hum, hum, ok, ah, essa unidade aqui, ela dá mais 2 de arma pra quem tá na linha, e essa unidade aqui, dá mais um de ataque quando está com a vida máxima, né, ah, essa unidade aqui é uma unidade interessante, de início, mas eu não acho que ela vai muito longe, eu vou comprar essa unidade aqui, eu posso ter até 5 unidades, isso tá ok, ah, perfeito, ah, acho que essa linha aqui também tá ok, eu só vou colocar isso aqui um pouquinho pra trás, pra que um sumon apareça na frente dele, tá, eu acho que é melhor o sumon aparecer na frente do que, se bem que não, que agora os sumons vão bater, eu acho que eles tem mais, é, tanto faz, na verdade, tanto faz, ok, vamos pra próxima, agora as coisas começam a ficar mais complicadas, porque começam a aparecer unidades que fazem alguma coisa, por exemplo, esse cara aqui, ele sumona, ah, ele sumona, ele sumona caveiras, meu Deus, galera, tô travado, ah, esse cara aqui não pode atacar, ah, tá, é uma coisa que eu não sabia, isso é ruim, se ele não pode atacar, vamos pra linha de frente, né, ah, porque o cara tá lá atrás, ok, 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 tá bom, faz sentido, faz sentido, esse cara aqui eu deveria colocar ele um pouquinho pra cima, eu deveria colocar ele um pouquinho pra cima, vamos começar aqui, esse cara pra cá, esse cara pra cá, talvez, aí ele vai fazer um sumon aqui, eu vou ficar sem espaço pra sumon, vou ficar sem espaço pra sumon, mas tudo bem, esse cara sumona duas unidades, e ele vai sumonar só um, ok, derrubei aquilo ali, derrubei isso aqui, perfeito, o que que eu tenho aqui? Ah, velocidade do jogo, aquelas coisas que eu não sabia, a ordem de ataque, se eu tiver alguma dúvida, perfeito, a gente tá derrubando isso aqui, isso aqui tem muita vida, como vocês podem ver, tá vendo? Muita vida mesmo, ah, é importante que essas coisas estejam nessa linha, perfeito, sumonei esse bicho, isso aqui dá um de dano pra todos os aliados, ei, tem 13 de velocidade, uau, então com certeza ele vai atacar, eu vou trocar isso aqui, de lado, ah, e vocês de lado também, perfeito, vou colocar esse cara com dois de vida aqui, esse cara aqui não vai atacar, isso tá ok, na verdade não tá ok, mas enfim, eu só não quero que ele leve dano, nessa, nesse round, quero manter minhas unidades ali, perfeito, aquele negócio explodiu, não sei porque que ele foi sumonado, eu acho que é eu que sumono aquilo lá, né, aquilo lá é uma habilidade minha, vou falhar, tá roubado se for, perfeito, ataquei aqui, esse cara foi atacado, tranquilo, sumonou uma caveirinha ali, tá, ele sumonou uma caveira, e depois, ele sumonou o, 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 a pilha de ossos, e depois ele sumonou a caveira, se a pilha de ossos estiver lá, perfeito, vamos pegar isso aqui, isso aqui, daqui a, tem que decidir agora, pra quem que eu vou entregar, ok, vou entregar pro sumon, eu não pretendo, me desfazer do sumonar tão cedo, perfeito, vamos pra, pra, sala de loot, tá, vamos abrir aqui, ganhei uma mão, que dá, mais 2 de health, e menos 2 de velocidade, mais 2 de health, menos 2 de velocidade, eu poderia dar isso, pra você, não há má ideia não, ok, vamos pra mais uma batalha, perfeito, let's go, vamos ver o que que vai rolar, agora eu vou enfrentar o fat terabyte aqui, ok, esse round, que é um pouco mais difícil, o que que é isso? Lost Adventure, what? What? Why? Por que que você tá aqui? Deixa eu trocar esses dois lugares, porque senão esse cara aqui não faz nada, eu, eu não quero você, porque senão eu não consigo sumonar, e você basicamente não ataca, hum, deixa eu pensar, se tem 3 de ataque, tá, eu vou colocar meu cara aqui, porque eu quero vencer esse cara, e daqui começar a atacar o herói, tá, esses caras aqui, eles vão ficar só pra bloquear dano, basicamente, deixa eu trocar esses dois aqui também, vou trocar vocês também, você não tem ataque, cara, você só serve pra bloquear dano, interessante, tá, você vai ter que ficar aqui atrás, mais mesmo, porque senão você não vai conseguir atacar ninguém, ok, acho que é isso, let's go, vamos lá, vou concentrar a maior parte do meu ataque, na parte de baixo, tá vendo, ali vai ser o ponto fraco que eu vou explorar, nesse cara, hum, e uma vez que eu consigo furar, aquele, aquele, aquele ponto ali embaixo, tá, eu acho que eu vou conseguir, atacar o herói, tá, matei, perfeito, cara, a música, a música é muito insana, os caras habilitaram em cima agora, e eles mandam um bichinho lá em cima, perfeito, o que que eu vou fazer, galera, eu vou colocar meu cara lá pra cima, meu herói agora, e, pra que esses caras aqui, ataquem esse cara, você, vai bloquear esse dano mesmo, é, por enquanto é tranquilo, por enquanto é tranquilo, let's go, uau, tomou um cauter gigantesco, galera, esse random herói que eu dei, acho que eu acabei dando muita sorte, tá, porque, os outros heróis não são tão bons assim não, esse herói é muito forte pra summonar esse negócio de poison, tá, olha só, eu já destruí todas as unidades, quando eu joguei meu modo de treinamento isso aqui, cara, esse round foi insano de difícil, ok, beleza, esse cara aqui também, não sei o que, eu sinceramente não sei o que ele tá fazendo, ele só tá absorvendo dano basicamente, e isso pra mim tá ok, beleza, a gente vai conseguir derrubar esse cara, tranquilo, perfeito, let's go, tô achando o som um pouquinho alto ainda, tá, vou diminuir aqui, legal, grana, grana bônus, muito bom, eu adoraria conseguir pegar, e tem mais poção de experiência, vou entregar pra esse cara aqui pra ele evoluir, daqui a pouco ele evolui, mais um nivelzinho lá embaixo, tá vendo, vamos pra, pro campfire, galera, eu também posso vender unidades, tá, não mostrei pra vocês, eu vou vender inclusive essas duas unidades aqui, não quero elas não, que que é isso, pode dar um inexhaustible, tá, isso aqui, mais um de ataque, se a minha party não estiver cheia, ok, tem três de ataque, e cinco de vida, bem forte, um de dano, a um inimigo aleatório, hum, eu não gosto, eu não gosto, não gosto, basicamente esse cara, ele pode estar em qualquer lugar, ok, só que ele não é tão bom assim, eu vou, usar esse cara aqui, porque de fato, minha party não pode estar cheia, tá, pra eu conseguir fazer todos os sumos, tem isso, tem isso no jogo aqui, o meu problema, é que, eu acho que tá ok, na verdade, eu acho que tá ok, pode ser perigoso isso aqui, do jeito que eu tô fazendo, eu deveria colocar mais uma unidade, como que será que eu evoluo isso, será que por aqui, não, status, não, não, não tenho a mínima ideia galera, como que eu vou evoluir, será que eu tenho que evoluir o meu herói, talvez, pra eu ter mais limite aqui ó, tá, então, um, dois, três, sempre tem o coisinha, eu acho que essa configuração aqui tá ok, por quê? Porque sempre eu vou sumonar uma unidade, de início, então eu posso defender esse cara, esse cara aqui tem muita vida, então tá sossegado, let's go, acho que tá tranquilo galera, acho que dá pra segurar, esse personagem aqui, ele não é tão bom quanto parece, é, exatamente, exatamente o que eu preciso, esse personagem aqui não é tão bom quanto parece, tá, por quê? Porque ele faz com que você tenha uma unidade a menos, contudo, como eu tô com uma campanha aqui de sumons, isso aqui faz sentido, pra mim, tá, esse cara aqui ele faz o quê? quando qualquer personagem morre, ele ganha mais um de ataque, uau, uau, muito forte, insano, ok, vamos começar, eu tenho os negócios na frente pra destruir primeiro, perfeito, ah, e isso aí também conta, a pilha de corpos conta, interessante, bem interessante, ok, ok, tranquilo, derrubado com sucesso, cara, a pilha de corpos também conta, isso não vale, de verdade, beleza, derrubei o da frente, esse cara aqui tomou 2 de dano, esse, esse cara, uau, ainda tem uma fonte que cura ele, tá zoando, bom, pelo menos eu fiz os meus negócios aqui, isso, mandou um negócio lá que dá 1 de dano, perfeito, esses caras aqui tem 1 de ataque, por causa desse bichinho aqui, perfeito, vou atacar, eu preciso muito de unidades que dão dano pra sumons, senão não vai rolar, 1 de dano em todo mundo, boa, boa, atacando o cara de trás, ele tem pouca vida, pelo menos isso, com certeza ele vai derrubar alguma unidade minha, uau, cara, tudo que morre, esse round aqui é um round bem difícil, vou ser muito sincero, perfeito, mais um de dano nele, ele vai derrubar o meu bichinho, mas por enquanto eu tenho um sumon na frente, curou minha, meu foguinho ali, tranquilo, acho que isso aqui tá ok, eu quero proteger meu sumon, acho que eu quero proteger meu sumon, é, acho que assim tá melhor, beleza, esse cara aqui, ele faz o sumon de 1 de dano, só no primeiro round, eu tava achando que era em todos os rounds, mas não, é verdade, ok, ok, e o bato com sucesso, perfeito, esse round foi bem mais difícil, como vocês viram, tá, bem mais complicado, galera, esse jogo é muito bom, de verdade, de verdade, vamos pegar esse ouro, vamos colocar um sumon aqui, beleza, acho que assim ele evoluiu, certo, beleza, level up, mais 2 de ataque, e 7 de HP, perfeito, 2 Ravens, ele tava sumonando 2, agora eu vou chamar Ravens, deve ser mais forte, não sei, espero que seja, depois eu vou investir no herói, que eu quero ver de qualquer, vamos pra sala do tesouro, vamos ver o que tem aqui, perfeito, mais 2 de health, beleza, vamos colocar nesse fighter aqui, perfeito, ele que tá segurando a barra pra gente, legal, agora contra esse cara aqui, isso aqui sempre é uma porcaria, tá, você vem pra cá, pra proteger esse cara aqui da frente, tá, bem importante, ah, eu tenho traps aqui, eu tenho traps, eu tenho traps, ó, tá vendo, tem duas traps aqui, that's not good, eu vou fazer o que né, colocar o mouse aqui em cima, o que que aparece, vai tomar um de dano, mas eu tenho que proteger esse cara, o que que eu poderia fazer, eu poderia concentrar você aqui, colocar meu summon aqui, aí vai aparecer um summon aqui, e um summon aqui, e o summon de cá vai morrer, não tem isso né galera, o certo seria, eu liberar os espaços aqui, pro summons não morrer, esse cara aqui tomaria, quanto de dano, um de dano, e o summon ficaria aqui, o que não é ideal, esse cara teria que ir pra linha de frente, pro summon fazer alguma coisa, aí você ainda não ataca desse style, ok, eu acho que os summons vão ter dois de dano, de verdade, eu realmente acho, então eu vou deixar esse cara aqui, eu vou deixar desse jeito, pros dois summons aparecer aqui, eu realmente acho que os summons agora, vão ter dois de dano, é um de dano por ser ravens, mais um de dano, por causa desse personagem aqui, liso aderir, isso galera, qualquer coisa depois, eu simplesmente, sei lá, beleza, derrubei um, isso aqui vai, eu vou perder um tempo com esse, com esse cois aqui, tudo bem, beleza, derrubei, derrubei, tranquilo, legal, ah, você deu mais um de dano aqui, isso não é legal, summon um raven aqui, outro raven aqui, perfeito, e o meu negocinho lá, tranquilo, é, de fato eles tem dois de ataque, o raven ataca de qualquer lado, espero que sim, tá, essa unidade aqui, ela não pode morrer, seria bem ruim ela morrer, tô com vontade de trocar esse cara, com esse cara, você tem um de ataque, você tem um de vida, oh crap, esses caras tinham que ficar na linha de trás, tá, I don't know, complicou a vida, porque eu vou perder, automaticamente, meus summons aqui, tipo, não vai adiantar nada eles, eles realmente tem que ser summonado, a linha de trás, eu não posso perder esse cara aqui também, alguém tem que estar defendendo ele, então, de qualquer forma, de qualquer forma, eu vou perder um passo, pelo menos um passo eu vou perder, vou trocar esses caras aqui, é isso, esse cara não atacando é bem ruim, tudo bem, eu acho que, eu acho que eu vou vencer, essa, essa batalha, mas não por muito, para de dar dano, para esse cara aqui, tá zoando, tá, você vem para cá, os caras aqui, dão dois de dano, igual o raven, só que ele, tanca mais, então, tudo bem, de ficar na linha de frente, tranquilo, eu aguento esse round, eu acho, beleza, beleza, esse cara está morto, foi o perfeito, não foi, não foi, daria para eu ter jogado melhor essa, daria, mas tudo bem, foi bom, entender que, algumas unidades, vão atacar, quando está na linha da frente, tá, foi bem importante, na verdade, entender isso, se você, você, isso aqui, eu consigo dar, entregar para você, na verdade não, ok, para quem mais, eu gostaria de evoluir, aqui, eu acho que esse cara, talvez esse, eu vou evoluir ainda mais, os summons, acho que faz sentido, onde HP somente, é muito pouco, o que é isso aqui, tenho a mínima ideia, campfire, ou esse cara aqui, vamos com esse cara aqui, eu não sei o que é, nunca vi aquela sala ali, galera, a sala de comprar, coisas, beleza, ok, tá, isso aqui dá, mais dois de health, beleza, isso aqui dá, restaura um de health, mais um de armor, quando termina, o jogo, ou coisa, é para comprar os dois, né, tipo, mais um de armor, e cinco, de, 583, é exatamente o que eu tenho, é bem forte, na verdade, consigo entregar para você, não, inventory is full, hum, tá, esse cara aqui, já segurou alguma coisa, eu poderia colocar um armor, e vamos lá, posso pegar isso aqui, para você, beleza, agora que eu vi que as cartas, tem equipamentos, galera, agora que eu vi que as cartas, tem equipamento, esse item que eu comprei, coloquei aqui, aliás, esse item aqui, um de health, eu deveria colocar aqui, nesse cara, porque me faria ir mais longe, definitivamente faria, agora já foi, eu vou colocar mais dois de health aqui, ah, isso é só para fighter, isso aqui eu não tenho dinheiro, ok, whatever, vamos lá, vamos para o boss, galera, aparentemente é o boss, está uma caveirinha, dungeon boss, de fato é, shumona goblins archers, interessante, tá, deixa eu trocar isso aqui, você defende esse cara, escrito, ok, isso aqui, não, eu não posso, não posso atacar isso aqui, sério isso, tá, então, quem que esse cara vai atacar, se não, se não aqui, estou curioso, beleza, eu não vejo o jeito muito melhor aqui não, você está ganhando mais um de coisa, você é nível dois, simplesmente, deve ser, ele simplesmente está dando mais dano, esse cara pode subir, eu acho, vou tentar eliminar esses caras de caça, porque esse cara sumou na goblin archer, isso aqui vai ser difícil, essa vai ser uma batalha bem complicada, talvez eu devesse trocar isso aqui com isso aqui também, se praticamente não tem ataque também, eu posso colocar você para cima, talvez esse ataque o cara de trás, aqui eu teria mais linha de fogo, aqui eu tenho mais linha de fogo, seria dois de ataque, com três, esse cara morreria em uma, morreria, então a gente vai assim, acho que assim dá, esse cara aqui por enquanto é só para tancar e segurar esse lugar mesmo, tranquilo, cara, dois de dano desse bicho é muita coisa, perfeito, dois de dano, esse aqui dá um, beleza, tirei todos os archers dele, que era importante, o cara aqui tomou um de dano, mas por enquanto ele segura, um raven aqui, outro raven aqui, cada um tem um de HP, e dá um de dano, isso aqui já vai dar um de dano, perfeito, isso aqui já vai dar um de dano, todo mundo, os ravens dão exatamente dois de ataque, eu deveria trocar esses dois, eu deveria trocar esses dois de lado, o problema é que esse cara não vai atacar, se ele estiver na linha de frente, então, tem muito que eu posso fazer aqui, o raven vai ter que ficar na frente, whatever, pode ser, isso mudou um arqueiro embaixo, tá tranquilo, beleza, tacou lá em cima, tranquilo, King Fetter Bite, vai derrubar esse cara, 10 de HP galera, a gente vai conseguir derrubar ele, tranquilo, acho que você não consegue atacar, porque esse aqui está bloqueando, então, ele meio que tira essa linha aqui, para mim, de ataque, ok, ok, tranquilo, mais um de armor, muito forte, ah, tá, isso aqui é um problema agora, isso aqui é um problema, por quê? porque eu tenho que derrubar esse cara, tem que derrubar esse cara, ah, talvez faça sentido, eu trazer você para cá, porque eu não sei, se você vai conseguir atacar, eu vou trazer esse summon para cá, ok, vamos fazer isso, eu não sei, eu não sei se ele vai conseguir atacar, mais dois de dano lá, tranquilo, já tem três de HP, beleza, dois de HP, acho que eu vou derrubar ele agora, galera, o rei morreu, King Fetter Bite, muito bom, galera, muito bom, saquinho de dinheiro, vamos abrir o baú, vai me dar uma pedra aqui, o Summons ganha mais um de ataque, interessante, às vezes que um aliado não é morto, não morre, eu sumo na Blood Wisp, que é bem forte, dá shield para o cara, ok, Summons com mais um de ataque, é bem interessante, porque me permite, por exemplo, colocar uma unidade no lugar daquele carinha, agora, Essence Collector me parece bem forte, mas eu não sei quanto de vida que esse Blood Wisp tem, mas só o fato de ter um Blood Wisp no lugar, e proteger ele, talvez um round para você, é interessante, eu vou com Summon, porque simplesmente minha Build sumou, restaura 4 de vida, tranquilo, eu não preciso, eu não preciso usar isso, então vamos vender, perfeito, isso que dá 2 de experiência, vamos colocar aqui, beleza, ele vai evoluir de novo, tranquilo, essa unidade que está ficando muito forte, foi para 8 de HP, eu não sei o que ela Summona agora, dois lobos, uau, interessantíssimo, interessantíssimo, e galera, vou encerrar, vou encerrar por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe aquele like, deixe nos comentários, eu pedindo por mais episódios, vai ser um prazer trazer mais episódios desse jogo para vocês, porque eu adorei esse jogo, insano de bom, aquele abraço do Aka, e até mais, tchau, tchau,